Oi gente, eu sou a Anny, estou no canal de 5 anos, está diferenciando o cabelo que está assim, só que eu não cortei. E o vídeo de hoje é como fazer o cabelo ficar chegadinho, sem cortar, que dá dó quando corta o cabelo. Então, eu vou mostrar. É muito fácil, você está precisando de uma fita de cetim de 1 metro, aí ó, você coloca aqui no pescoço e passa o cabelo. Se o seu cabelo for grande, dá para fazer. Ó, primeiro você coloca assim, aí você... Eita, peraí gente, você vai aqui para cima, você sabe dar um nozinho, né? Acho que todo mundo sabe dar esse nozinho. Ah, depois você vai indo para baixo. Deixa eu... Até aqui, aí. Depois você passa assim, com a marra, só que, ó, vai ter alguma coisinha aqui. Aí você... Oxe, o que que é isso? Aí, você... Você dá uma arrumadinha, a marra. E é assim que você tem o cabelo. Chameuzinho, tá? Então, já, gente... Eita, gente, peraí. Aí, depois, é só se amarrar. Coloca assim. Amarra. E assim que fica. Muito fofa, gente. Se vocês gostaram, se inscreva no canal. E deixa o like. Porque eu amei. Olha, fica muito fofinho. E... Não pode deixar meu soco aqui. Não pode. Eu só... Lá, 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 lá. Porque senão ele fica caindo. Então, tchau, gente. Até os próximos vídeos. Se vocês gostaram, se inscreva no canal. E deixa o seu like. Tchau.